Diga comigo, perlas, caçador de perlas, ou então, vamos dizer, caçador de tesouros. Jesus, ele contou uma parada, falando do reino do céu, que está no capítulo Mateus 13, 44. Então, vamos ler juntos. Pode começar. Também o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido, num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, ele vende tudo que tem, compra aquele campo para ficar com aquele tesouro. Então, primeiro, Jesus dá uma parábola falando de um caçador de tesouros. Ele fala que o reino do céu semelhante é um tesouro, está escondido. Agora, ele passa para pérolas. Então, Jesus é muito sábio. Ele traz uma ilustração para dar uma resposta para nós hoje, que é o homem que negocia pérolas. Ele encontrou uma pérola de grande valor, vendeu tudo o quanto tinha e a comprou. E uma outra coisa, igualmente, o reino do céu é como uma rede de lançado ao mar, pega peixes grandes, pequenos e tal, e... Amém. Então, Jesus está falando de um segredo do reino do céu. Então, vamos juntos, fechar os olhos. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua sabedoria, a Tua paz. Deus tem que o Santo venha nos ensinar, nos der a revelação nesta tarde. Pai, que vamos aprender a Tua paz. Pai, que vamos fazer a Tua obra com alegria. Em nome de Jesus. Diga que é sincero. Pode sentar. Eu estou falando hoje com líderes, com obreiros, pessoas que estão trabalhando na obra de Deus. Amém? estamos vivendo um tempo que a maioria dos pregadores dentro do Evangelho querendo ter dinheiro fortuna e poder fama então fica muito difícil hoje falar com um obreiro para ele ir para uma cidade onde não tem salário onde não tem uma igreja pronta onde não tem fama nenhuma não é verdade? hoje só se fala mais em prosperidade e as pessoas entendem prosperidade e dinheiro então vamos estabelecer algumas coisas antes de entrar na revelação que Jesus quis ensinar então diga em primeiro lugar diga a teologia da prosperidade de Deus Deus ele ele criou o homem rico próspera em todos os sentidos quando o homem habitou no paraíso ele tinha a prosperidade que é uma riqueza diga física isso quer dizer existe uma riqueza maior do que você tem um físico perfeito somente na hora da doença que você vai ver o quanto é valioso a saúde então quando eu conheci Jesus eu vi que ele deu saúde para a minha esposa eu falei assim somente por esta prosperidade eu já vou servir Jesus a vida toda então eu estou aqui servindo a Deus por gratidão se não me der um centavo eu continuo servindo a Deus eu não estou aqui para ganhar estou para agradecer amém diga aleluia então eu quero agradar aquele que me deu saúde e como eu respeitei diga comigo toda unção que eu respeito é a unção que eu recebo como eu respeitei esta unção de saúde Jesus quando nós entramos na igreja ele deu a primeira prosperidade saúde diga saúde você diga somente por esta prosperidade já vale a pena servir a vida toda então eu acho que vale a pena ficar dois dias por semana em jejum tanto é que o jejum não se purifica não se tira colesterol não se deixa mais de novo pode ser as pessoas que jejuam na igreja não tem cara de velho você renova cada dia então isso é bom isso não é sacrifício sete dias de jejum com três dias de jejum os primeiros três dias que dói a cabeça porque as toxinas do organismo estão dominando o teu organismo então três dias que você não toma café não come chocolate dá uma dor em cabeça se não é essa a dor em cabeça se não você está podre se não você está cheio de radicais sinal que você está envelhecendo sinal que você está doente então tem três dias de jejum dá aquela reação no quarto dia tu começa a clarear passa a dor em cabeça perde a fome e começa a vir o alimento do céu e aí atualmente fica tão perspicaz que tem brota milhões de assuntos você tem que cuidar para conseguir manter uma linha porque é um fluido muito grande porque vem conhecimento de cima aleluia no décimo sexto dia de jejum você desmaia de cansado porque já não tem mais gordura já não tem mais comida no organismo aí só um milagre para você continuar a vida aí Deus faz um milagre então o jejuar é maravilhoso fazer uma vigília é fantástico servir a Deus é uma aventura magnífica entendeu? então diga primeiro é a prosperidade é riqueza saúde segunda mas Jesus continua nos dando mais saúde diga saúde prosperidade então quando você recebe saúde e você agradece então diga comigo saúde eu recebi um dom de Deus então eu vou ensinar você a prosperar vamos lá prosperar se você recebeu saúde e você agradecer a Deus pela saúde obrigado Senhor somente por esta bênção que o Senhor me deu eu vou te servir aí Jesus me disse assim pô vale a pena investir nesse homem então diga vamos lá diga louvando Deus pela saúde então quando você é fiel naquele presente que recebeu saúde ele te acrescenta um outro dom uma outra bênção diga casamento filhos de ganhar uma riqueza em terceiro lugar se você continua dizendo Senhor tu me deu filhos tu me deu esposa preste bem atenção está ensinando você a subir os degraus um por um se você reconhece que Deus se deu um casamento maravilhoso se deu filhos preciosos você vai querer agradecer porque lá no Egito Deus pediu um cordeiro pelo primogênito então diga comigo gratidão é o próximo degrau ela precisa subir então se você agradecer a Deus por teus filhos e servir a Deus vem gratidão ao que ele te deu ele acrescenta mais agora se você não reconhece a saúde que ele te deu se você não reconhece a rainha que ele colocou ao teu lado ou o rei o marido se você não reconhece a criança que ele te deu se você não prospera você vai descer mais então diga então diga Deus só me leva a um deserto para mim ensinar então se você está no deserto não aprendeu ainda amém o povo de Israel levou 400 anos para aprender no Egito mas mas o José não o José estava no Egito ele era rico no Egito o José tinha a par na cidade então o José ele apanhou os irmãos os irmãos tinham ciúme do José então diga comigo eu tenho ciúme dos meus irmãos que são acessuários só me leva para baixo o povo os irmãos do José ficaram mais de 300 anos escravos no Egito mas o José se alguém bota no Egito fica rico mas os irmãos do José pode ser rico em qualquer lugar que eles vão se envolver então diga o teu irmão não é o lugar não é o tempo é você gostar então diga tem algo dentro de você é onde você vai vai junto é a paz da sala a bênção de Deus não é? então José era uma pessoa fiel a Deus em qualquer lugar em qualquer lugar que ele estava ele procurava pessoas para salvar então a vida dele era de um pastor que ia ajudar as pessoas então a pardaça era algo que veio para ajudar as pessoas ele não quis tudo para ele talvez nem 1% da riqueza que ele produziu ficou para ele nem 1% ele salvou um todo na época com a pardaça que Deus viveu amém então se a pessoa for fiel em agradecer a Deus pelas bênçãos a gente conhece Deus nas bênçãos que dá e serve a ele por exemplo de perguntar para vocês quem de vocês subiu o monte esse mês a pé só para agradecer o que tem feito cada viagem cada viagem que eu faço eu subo o monte na volta a pé só para agradecer não sei quanto tempo faz que eu não então não fica pedindo prosperidade com a Deus não vai vir nada Deus vai te dar lições e oportunidades como está dando hoje de ouvir o amor dele esconde aí dá a chance se você for amém de ouvir o amor dele